Easy life, just stuck in it, you're alright, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me questione, e eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, Suelen, passa a visão, qual que é o vídeo de hoje? Muito quente, Suelen anime do canal do Barry, meus amigos Beleza, meus amigos? Como o David é engraçado, né gente? Nagatoro tava com saudade do Suelen anime, porque sempre ela tá parecendo o Suelen anime aí E falaram pra gente aí que vai ter a segunda temporada de Nagatoro Então estamos muito felizes aí, tamo junto Nagatoro volta, todo mundo deixa ele, Nagatoro volta Claro É, meus amigos, então vamos ver como é que tá esse vídeo Se você puder compartilhar pelo menos os amigos, vai tá fortalecendo muito mesmo o nosso canal Estamos quase chegando a meta de 70 mil inscritos por aqui Ô Glória! Então vamos que vamos gente, compartilha aí, vamos ajudar Vamos aí galera Casalzinho, a gente agradece Vamos fazer a nossa família crescer mais ainda É isso, a gente agradece demais Gente, se você é novo, seja bem-vinda Seja bem-vinda A gente faz react, tem vídeo novo todo dia aqui nesse canal A gente tem um canal que a gente posta react de animes também Lá tem vídeo todos os dias Verdade, Rosaminha É, e a gente tem um canal de vlog também A gente solta dois vídeos por semana por lá E os links estão aqui na descrição Tá inscrito em todas as nossas redes Nesse link aí vai dar acesso pra vocês A todas as nossas redes Instagram, todos os canais Enfim Muita gente, galera, tenha dúvidas do canal de animes É Casalzinho Animes E os animes que a gente tá assistindo lá é Black Clover Tá tendo Yusha Tá tendo Yusha Exatamente Beleza? Atualmente E a gente tá trazendo semanais de Kimetsu Exato E uns outros aí que vocês estão pedindo Beleza, meus amigos? Então você vai ter um beijado Deixa que ele é confortável E ativa o sininho Vamos perder nada Que aqui É melhor que toa Então, bora mais um vídeo Bora Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Ah Bicho, pílula Mas foi a história Cadê a porra do meu café, moleque? Meu Deus do céu Não consegue É porra nessa hora Subiu! Subiu! Crendo, velho! Subiu! Rapazzo é um prazer Rapazzo é muito importante Rapazzo é uma espécie de roupas Apenas em casa Apenas em casa Eu sou um prazer O meu pai É muito bom Apenas em casa É tipo de classe Que bom, que bom Sendo Jogou a tijeria Que o filho de uma cadena Tá, 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 tá Ai, amor É, ai, amor É, a gente É, a gente Não quando Um, 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 um Nada, nada Agora, agora F****** jojo neto O que é isso? 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 Que legal! Ele está feliz Ele está fazendo essa transformação? Um basicinho A CIDADE NO BRASIL 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 precau A CIDADE NO BRASIL O quê que foi pesado? Exato o quê que foi pesado? O quê que foi pesado? Foi tranquilo né meus amigos mas o zoe de anime concluído com sucesso Caraca, mano, desse zoeiro anime aí Eu achei estranho, mano Aquela menina do começo, mano Será que é algum anime novo? Hoje é um anime já passado Que tem a frandinha É, mano, porque ela tava mexendo Nas coisas, o moleque Daqui a pouco ela se transforma O rosto dela, né É, daí fica assim Já vai rapidão, parece um robô E sai fora, daí o moleque ficou tipo Sem entender nada Daí chegou lá na sala também, né Então, na sala de aula a gente não entende nada Todo mundo, tipo, na expectativa, né Dela, tal, dela levantou Se transformou de novo Daí depois tudo começou só a pegar assim Nossa, mano Daí todo mundo Pois, né Mas eu também não entendi muito, não Sei lá, não sei Bom, enfim, né É meio fofo, mas tá bom É foda quando a gente não assiste o seu livro Mas vocês que estão antenados aí Já devem ter assistido Ou também se for alguma coisa nova É, exatamente Comenta aí Esse do final também aí Aquela que passou lá Que a menina perguntou, né Se ela gosta de homem ou de mulher Caraca, então acho que ela tava afim dela, né Tomou um fora dela Mas era uma menina O quê? Estava perguntando pra outra menina Eu acho que era uma menina Não, não era um homem Não, acho que era uma menina Porque se ela falou que gosta de homem Ela ficou assim, ó Tipo, na pele, entendeu? Sim, faz sentido É Mas galera, mano Muito top Mano, assim Ajoelhadinha aí Como sempre Sempre quando vocês pedem aí A gente tá trazendo pra vocês Beleza? Exatamente, meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito bom Tá bem engraçado mesmo Sim Tá mais tranquilo, né Meus amigos Tá mais tranquilo aí Vamos ver como que vai estar os próximos aí Né, meus amigos É isso aí, meus amigos Comenta o que vocês acharam E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Então, até o próximo vídeo